Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Pois bem, o que acontece? Como sempre, as pessoas que me acompanham estão sempre me ajudando, me dando ideias e trocando informações. E aí as pessoas que estão sempre junto comigo e tal sabem que eu tenho revendedoras, que revendem o creme dos seios e também o kit horse. E aí as pessoas estão me pedindo muito, faz um vídeo, anuncia que tu tem revendedora, eu também quero ser, não sei o que, como é que funciona e tal. E essas coisas aí todas, né? Daí eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo, vou colocar no canal, pra quem tem interesse sim de revender os produtos, porque eu tenho muita procura, graças a Deus. As pessoas procuram muito esse tipo de produto pra revender pras suas amigas, porque sai um pouco mais barato, claro, que pra revenda eu faço um preço melhor, aí tem uma quantidade mínima de compra, mas enfim, a gente se entende, a gente conversa. Então o vídeo é justamente pra falar que esses produtos estão abertos pra revenda, pra quem tem interesse, tá? E aí comprando o pedido mínimo, né, de cada produto, também ganha o pigentinho de boquinha, né, que é a marca aqui do Beleza Tô Aqui, a Morgana Virado, produto, esse bonitinho aqui, a unha tá horrível, né, descarta. Então eu mando, porque daí a revendedora pode dar pras suas clientes também, tá? É uma boquinha por produto que vai, é um mimo, né, que a gente pode oferecer pro nosso cliente, porque, claro, ele merece sempre. Então, gente, o produto, o creme dos seios é esse, porque ele foi industrializado pra ter uma validade um pouco maior, então, assim, não tem problema com mudança de clima, né, aqui é muito frio, sei lá, lá em outro lugar é muito calor, lá é mais ou menos e tal, não tem problema. E também o meu queridíssimo, o Kit Horace, é um produto, assim, relativamente barato e muito bom, então nem todos os produtos que são caros são maravilhosos, até podem ser, mas tem produtos que são baratos e que também são bons, tá? Eu uso o Kit Horace, sim, algumas pessoas sempre me perguntam, mas tu usa mesmo, mesmo, mesmo esse produto? Sim, uso mesmo, mesmo, mesmo o Kit Horace pro meu cabelo, que faz um bem enorme, e aí quem tem interesse, quem quer mais informações, como é que funciona, como é que a gente pode estar fazendo, manda um e-mail pra mim, tá? Por favor, não deixe informações pessoais aqui nos comentários. Então, manda um e-mail pra mim e a gente conversa, ou então me chama em inbox lá na fanpage e a gente conversa também, tá? É claro que eu quero agradecer a todas as pessoas que me pediram por esse vídeo, Obrigada às pessoas que estão sempre comigo, eu chego até a ficar um pouco emocionada de falar, porque é muita gente, é muito bom, muito bom mesmo, meu trabalho é maravilhoso, adoro meu trabalho. Então, obrigada às pessoas que estão sempre comigo, as pessoas que pediram o vídeo, as pessoas que curtem os meus vídeos, as pessoas que não compram nada, mas são sempre comigo, independente de comprar ou não, muito obrigada pela companhia de sempre, e eu peço que Deus abençoe a todos vocês, eu quero agradecer também as pessoas que gostariam de ver todos os vídeos ou gostariam de estar sempre vendo os vídeos que saem, mas infelizmente não tem tempo. Mesmo assim, muito obrigada, que Deus proteja vocês, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.